E agora o trigo no Brasil é assunto para Marcelo Debaco, da Debaco Corretora, no ar. Então, pessoal, veio o copom, o câmbio deu uma derretida, a gente já esperava por isso. Acho que até o mercado está reagindo bem tecnicamente, como a gente já tem dito, a nossa moeda não tem escala, até porque nós tínhamos números aí bem abaixo desses 5,50 que se observa hoje, em 2019, antes da pandemia, em março de 2019. Então, existe aí um chão muito grande para a gente chegar a uma estabilidade ou até uma proximidade do que se cotava na época. Também as commodities tiveram um incremento de preço, não só pelo câmbio. Nós tivemos aí a demanda fazendo uma forte pressão. E nós temos aí esse risco da China com nova gripe, nova peste suína, aquela coisa toda técnica também, que fica um pouco de estatística jogada para cima para ver quem pega. Vamos ver o que acontece, como o mercado repercute. Agora, tecnicamente, o mercado está nos verdes, corrigindo um pouco das posições das últimas três sessões de baixa. A gente vê que o mercado está recomprando posição, porque chegou no piso. O mercado parece que encontra um piso muito declarado e um teto também muito declarado. O que acontece no mercado físico, tanto soja quanto milho, é que quando o preço cai muito, imediatamente as vendas, os vendedores param. No trigo não é diferente. A gente tem visto, também quero fazer uma referência aqui no soja, o João está muito bem aparelhado aí, não precisa do meu comentário, eu só estou fazendo um comparativo. No caso do trigo não é muito diferente. O vendedor não baixa preço, muito embora os fretes tenham sido muito fortes, as altas aí acima de 30% nos últimos 8, 10 dias. Nós tivemos uma retração do vendedor, o comprador também um pouco assustado com essa alta do frete, não vai atrás, está buscando lotes já comprados e em alguns casos até pagos, esperando que a demanda volte a se aquecer para então poder repercutir em cima dos preços da farinha. Essa realidade não tem se confirmado, por isso o mercado tem andado de lado e essa vai ser, na minha opinião, a tônica aí do mês de março, pelo menos até o final do mês. Quando deve começar, a partir, creio que de 15 de abril, as vendas de safra nova com um pouco mais de intensidade. Vamos ficar atentos ao câmbio, nosso conversor de tensões pode trazer surpresas e a gente tem que estar aí preparado para isso. Um forte abraço a todos, um bom final de semana. Ah, de última hora agora, pessoal, um drone acaba de destruir uma base petrolífera, um campo petrolífero em Riad, não sei ainda detalhes, mas acabou de entrar aqui para mim. Isso pode converter alguma coisa aí dos fretes internacionais, pode ter alguma repercussão aí da geopolítica. Vamos ficar atentos a isso. João, contigo a bola aí, no final de semana. Pois é, o dólar está 5,43, viu, Marcelo? Mas com essa notícia do Biden aí, de tensão política, porque toda ação corresponde a uma reação, a reação é o petróleo subindo uns 52% agora, a soja pega carona, né? E aí tem muita gente que é só para cima, né? E aí E aí E aí E aí E aí